Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um crime deve ter natureza pública quando o interesse comunitário na perseguição penal for mais forte que a concreta vontade do ofendido, que no equilíbrio dos interesses preponderantes fica postregado face ao interesse geral da comunidade na punição, do Ius Puniendi. É o exemplo dos crimes de homicídio. Não é o que acontece nos crimes sexuais pela própria natureza destes crimes. São crimes que tocam no mais íntimo do ser humano. Eu deixo aqui esta questão, Sras. e Srs. Deputados. O que é que acontece se uma vítima de um crime sexual, de um ato sexual de relevo, com copo ou com coito, não se quiser submeter ao exame médico-legal e à perícia médico-legal? Se não se quiser submeter, o que é que acontece? É punido pelo crime de desobediência por não estar a colaborar com a perseguição da ação penal? O que é que acontece? Vai acontecer o que acontece agora com a recolha dos crimes, com a recolha das amostras da ADN? Não podemos obrigar as vítimas a colaborar contra a sua vontade naquilo que é do mais recóndito do seu ser. Não há nada mais íntimo. Por isso, ao invés, quando a sociedade confere maior proteção e importância ao concreto interesse individual, por razões atendíveis, é este interesse individual que deve prevalecer sobre, cedendo o interesse geral. As iniciativas apresentadas que pretendem alterar a natureza destes crimes colidem frontalmente com os efetivos interesses das vítimas e dos princípios da autonomia e do respeito pela vontade das vítimas e pela dignidade da pessoa humana. De resto, todos os parceiros foram nesse sentido, com exceção do parceiro da PMJ. Temos que assegurar um sistema judicial que ofereça a segurança e confianças necessárias para que as vítimas possam, de modo próprio, serem elas a apresentar as suas queixas porque o crime é semi-público. Relativamente às crianças começarem a pouco. Terminar, Sr. Presidente, porque não podemos tolerar que haja uma vitimização secundária porque, Srs. e Srs. Deputados, já basta o que basta. Quando alguém quiser fazer queixa, faz queixa. Não pode ser obrigado a fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.